Deus está aqui, Deus está aí, eu estou simplesmente na espera para começar o H11 de hoje, continuarmos a estudar a vida de Moisés, especialmente agora, quando ele terminou os primeiros 40 anos, vivendo lá no Palácio de Faraó, e vai começar o novo período de 40 anos de sua vida. E que período, hein? Distante do Palácio. Agora não tinha mais nada a ver com o Palácio. Vamos lá então, aqui está esta abertura que nos relembra tempo, fé, a Palavra, e a gente continua. Amém. Amém. Estamos estudando Hebreus 11, personagem a personagem desses heróis maravilhosos da fé, e chegamos na história de Moisés. São vários versículos aqui em Hebreus 11 que retratam Moisés. Mas é lógico que o escritor, o desejo dele, o escritor de Hebreus, o desejo é que a gente fosse para Êxodo. E nós estamos fazendo isso. Nós chegamos aqui, viemos para Êxodo, né? Voltamos aqui para o princípio de tudo nessa história extraordinária, Êxodo. Nós estamos no capítulo 2, quando Moisés fere mortalmente um oficial egípcio. Porque Moisés agora sente que tem alguma coisa errada ali, e que aquele povo não poderia mais continuar sendo escravizado, e ele vai e mata um egípcio, um oficial que estava lá ordenando os trabalhadores, os escravos, o seu povo hebreu. E Moisés foge, ele foge. E com esta fuga, alguma coisa muito importante irá acontecer. Nesses próximos 40 anos, como disse Moody e de Goodward, que Moisés vai para o seminário para aprender alguma coisa importante por aí. Primeiro, ele aprendeu que não era ninguém. A conclusão dos 40 anos foi a pior possível. Ele sai do palácio um dia, sai do palácio como um príncipe, praticamente, porque ele era isso mesmo. Ele herdaria o trono, ele sai do palácio e ele mata um oficial egípcio. Termina da pior forma. E a conclusão é, Moisés, você é ninguém. Então, ele sentou à beira de um poço, lá na terra de Midian, depois de fugir, sem levar absolutamente nada. Ele chega por lá, naquela terra. Hum, veja só. Está aqui a palavra em Êxodo 2, verso 16. E o sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram a tirar a água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. E, vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse, Por que tornastes hoje tão depressa? E as moças disseram, Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. Interessante essa palavra aqui, nesta versão. A beberou o rebanho. E disse às suas filhas, disse às suas filhas, E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão? E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E aquele homem deu-me a Moisés, a filha Zípora, a qual teve um filho. E ele chamou o seu nome Gerson, porque disse, Peregrino, fui em terra estranha. Que coisa, hein? Moisés está numa terra estranha. E tudo isso acontece ali rapidamente. Ele senta no poço, lá vêm as moças para tirar água, lá vêm pastores malvados que estão ali para fazer mal às moças e Moisés as defende. E então as moças voltam para casa mais cedo. O pai pergunta o que aconteceu, voltaram rápido e elas dizem, Um rapaz egípcio, um homem egípcio, nos ajudou. Cadê o homem? Está lá. Chame-o. Chamaram Moisés, ele entra, ele fica ali, mora com aquele homem e aquele homem dá a Moisés, a sua filha Zípora. Moisés se casa e tem um filho. Vejam, que coisa incrível. O que Moisés vai fazer agora? Vai trabalhar com o sogro. Ele não tem nada. Moisés não tem nada. Ele vai trabalhar literalmente com o seu sogro. Ele vai cuidar das ovelhas do sogro. Não são nem suas ovelhas. Moisés, que tinha tudo, tinha em abundância no palácio. E fala, ó, agora se vê sem nada. Trabalhando para o sogro. Não tem nada de errado trabalhar para o sogro. Nada de errado. Pode sim, pode trabalhar para o sogro. Não tem problema nenhum. Mas nesse caso aqui, o que chama atenção é que esse rapaz ou esse homem de 40 anos, Moisés, que iniciava o segundo período de 40 anos da sua vida, ele tinha tudo, tinha em abundância no palácio de Faraó e agora não tem mais nada. Aquelas ovelhas que ele cuidava por ali naquele lugar, porque era um lugar quente, era um lugar difícil. Vamos ver isso já, já. Era um lugar difícil, árido. Criar ovelhas ali não era nada fácil não, gente. Não era fácil criar ovelhas por ali. Não. Era difícil. As ovelhas mal cheirosas. Ovelhas são bonitas num quadrinho, né? Num quadrinho, numa pintura. É uma coisa linda. Agora, trabalhar com ovelhas. Quem trabalha com ovelhas e está me acompanhando aqui, isso não é fácil não. As ovelhas se sujam. Aquele pelinho bonitinho da ovelha, aquele pelinho que você conhece por aí, o pelego, enfim, ele não é assim lá na ovelha. A ovelha se suja, a ovelha tem mau cheiro também. Ali estava Moisés, no meio desse mau cheiro, cuidando das ovelhas. E ele veio do ouro, ele veio da prata, ele veio lá da mesa, dos talheres de ouro. É isso mesmo. Agora Moisés está aqui e tem alguma coisa muito importante para acontecer. Muito importante. Verso 23 de Êxodo, capítulo 2. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o reino do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu conserto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Ah, eu não sei, você já sublinhou esses três versos aqui na sua Bíblia? Eu não sei se você gosta de sublinhar aí a Bíblia ou não. Tem gente que não gosta, né? Não tem problema nenhum. Mas esses três versos aqui, eles são preciosos demais. Por isso eu gostaria que você sublinhasse esses versos ou anotasse aí na sua Bíblia alguma coisa. Porque isso aqui é incrível, gente. Isso aqui mostra Deus ouvindo. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, morreu o faraó. Aquele faraó malvado que tinha mandado matar os filhos meninos do povo hebreu. Aquele faraó malvado morreu. E os filhos de Israel, eles tinham suspirado. Por isso eles tinham suspirado, por causa da escravidão. Escravidão de verdade. Imagina quanto, imagine quanto estes hebreus trabalharam na construção daquelas pirâmides. Na construção daquelas coisas incríveis que se vê no Egito hoje, através das escavações e tudo mais. O quanto estes hebreus trabalharam como escravos. O mundo se pergunta como fizeram estas pirâmides. Como colocaram essas pedras lá em cima? Como fizeram isso? Hoje em dia a gente vê aquelas máquinas, os guindastes construindo prédios. Não é verdade. Imagine aquelas pirâmides no Egito. Essas construções absurdas, enormes. Nesta época, quem fez isto? O povo hebreu. Os filhos de Abraão. Vocês acham que Deus estava contente em ver este povo escravizado? Não. Não, não, não. Então o rei morreu e eles clamaram. Eles clamaram. No dia, eu tenho certeza da morte do rei, quando chegou a notícia, isso foi um clamor muito grande do povo de Israel no Egito. Ah, meu Deus, nosso Deus, até quando? Será que vai vir um outro faraó agora? E vamos continuar sendo escravizados? Como vai ser isso, Deus? E eles clamaram, eles clamaram. E ouça, o seu clamor subiu a Deus. Chegou até Deus. Isso aqui é impressionante. Anote aí na sua Bíblia. O clamor chegou. O clamor subiu. Deus olhou. Deus não gostava de ver aquele povo sendo escravizado. Não. Ó, verso 24 do capítulo 2 de Êxodo. E ouviu Deus. Deus ouve. Deus ouviu o gemido daquele povo. Enquanto o faraó estava lá, sendo preparado, né, para ser depositado na sua tumba. Enfim, o povo estava clamando e Deus ouviu o gemido do povo. E lembrou-se Deus do seu conserto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus se lembra. Veja, lembrou-se Deus. O que mostra isso? Deus se lembra. Lembra. Ele lembra das promessas. Ele lembra de coisas lá do passado que foram prometidas para você e ainda não se cumpriram. Deus se lembra. Deus se lembra. Veja, lembrou-se Deus do seu conserto com Abraão, com Isaac e Jacó. E olhou Deus para os filhos de Israel. Veja, Deus olha. Deus olha. Deus ouve. Deus lembra. Deus olha. Verso 25 do capítulo 2 de Êxodo. E olhou Deus para os filhos de Israel. E esta versão termina o verso 25 dizendo. E conheceu-os. Deus. Deus olhou. E conheceu. Esse é o meu povo. Esse é o meu povo que está lá. Sendo escravizado. Não pode mais isto. Não pode mais isso aí. Aí o olhar de Deus se vira assim e chega lá. Onde está aquele homem cuidando daquelas ovelhas sujas lá. Está naquela terra seca. Aqueles arramustos secos. Deus olha. Para aquele homem lá. É. Próximo episódio. Obrigado, meu pai. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque... Ou ouvisse o clamor. Obrigado, Senhor. Porque... Estás olhando... Para nós. Estás... Estás lembrando das promessas, dos detalhes prometidos... Para esta querida, para esse querido que está me acompanhando hoje. Tu lembras, Senhor. E eu Te agradeço. Porque lembras. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Olha, muito obrigado a você que tem estado comigo, me ajudando nessa jornada. É. Obrigado de todo o coração. Você que tem sido fiel, nos abençoado. Com relação aos professores. Lá em Mutare, Zimbábue. Estamos trabalhando, hein? Construindo as salas. Mas precisamos sustentar os professores. Precisamos. Agora vai chegar um período bem difícil. Bem difícil. Os professores vão para casa. E não podem ir sem nada. A gente precisa mandá-los para casa com alguma coisa. E vão voltar. No mês de janeiro. Então, não esqueça. Se puder fazer, faça algo a mais. Para que a gente possa abençoar aqueles professores. Agora no final do ano, né? Vai terminar as aulas. Eles vão embora. E a gente precisa mandá-los para casa com alguma coisa. Vem o Natal. Né? Ah, meu Senhor. Que Deus nos ajude. Podemos fazer algo por eles. E também no mês de janeiro. Depois que vai chegar. Então, vamos lá. Vamos trabalhar juntos. Não é verdade? Aí está o número de WhatsApp. Pode usar este próprio número como chave Pix. Para esse propósito. Pode falar comigo. Mandar o recibo aqui. Enfim. Deus abençoe você. Muito obrigado. Até amanhã. Deus abençoe você.